O vice-presidente Hamilton Mourão vai representar o governo brasileiro na cerimônia de canonização de Irmã Dulce, como a primeira santa brasileira que será presidida pelo Papa Francisco. É para Roma que nós vamos agora conversar ao vivo com o repórter Pablo Mundin. Pablo, bom dia para você. Bom dia, Renata. Bom dia a todos. Nós estamos na Praça Navona, um dos principais pontos turísticos de Roma, e onde está localizada a Embaixada do Brasil. E é justamente nesse prédio brasileiro, aqui na Itália, que logo mais às 4 horas da tarde, horário local, portanto 11 horas no Brasil, o vice-presidente Hamilton Mourão vai falar com a imprensa sobre a agenda oficial aqui na Itália. Mourão chegou hoje pela manhã na capital italiana por volta das 10 horas e participa desta coletiva ao lado do embaixador brasileiro em Roma, Hélio Vitor Ramos Filho. Aqui na Itália, Mourão segue uma extensa agenda oficial até a próxima semana. Entre os compromissos, o vice-presidente será um dos convidados para acompanhar de perto a missa de canonização da Irmã Dulce, celebrada pelo Papa Francisco no próximo domingo no Vaticano. Irmã Dulce será a primeira brasileira a ser santificada pela Igreja Católica. São esperadas mais de 40 mil pessoas no evento que acontece na Praça de São Pedro, no Vaticano. E a partir de domingo, a Irmã Dulce será conhecida como Santa Dulce, a Santa dos Pobres. E Renata, nós vamos acompanhar esse evento histórico. Eu volto com você. Obrigada, Pablo, pelas informações ao vivo, direto da Itália, aqui para o Brasil em Dia.